Música Doutor Amadeu Trevisan, delegado de Aralcária Doutor, uma situação que veio a público na tarde dessa quarta-feira foi com relação a escola municipal professora Balbina Pereira de Souza A diretora, ela se sentiu ameaçada por alguns indivíduos lá da região e ela fechou a escola por questão de segurança, segundo o parecer dela e faz dois dias que os alunos estão sem aula Então a gente veio até a delegacia por se tratar de um caso policial para obter mais informação do senhor de qual é o conhecimento do senhor com relação a essa situação e qual seria o procedimento correto no entender do senhor para que esse procedimento viesse dar andamento sem prejudicar os alunos e qual seria a garantia dessa diretora para que ela não sofresse nenhuma retaliação desses indivíduos que estariam ameaçando ela, doutor? Os bonitinhos de ocorrência, eles são feitos principalmente no final de semana e eles levam um, dois, três dias às vezes obviamente que sábado e domingo já são descontados mas ele chegou, esse bonitinho que é feito na sexta-feira ele chega ao meu conhecimento aqui no máximo na terça-feira o que a gente observa aí é que houve um excesso, um exagero se por parte da diretora da escola porque ela poderia ter nos procurado pessoalmente e sendo uma escola municipal ela poderia também ter procurado a guarda municipal a secretaria de segurança pública municipal enfim, ela estava muito bem amparada se ela quisesse e tivesse procurado as autoridades da cidade aqui para poder dar a ela o amparo, fazer as investigações que seriam necessárias, que seriam feitas, que serão feitas com relação à segurança, à integridade dela não haveria necessidade na sua posição de fechar a escola, Andrão? Não, em absoluto, ela é uma escola municipal ela teria a guarda municipal para poder ali dar aquele apoio a princípio, logo no início teria também a polícia militar com a patrulha escolar e nós também, na polícia civil, obviamente que estaríamos ali à disposição da diretora da escola, dos alunos enfim, à disposição de todos aqueles que são usuários daquela escola pública Correto, doutor Com relação a esse boletim de ocorrência que de fato existe qual é o procedimento a partir de agora que o senhor está tomando conhecimento da amplitude dessa situação que a delegacia geral deve ponderar? Olha, nós deveríamos chamar agora a professora a professora de lei até amanhã mesmo, devo dar uma ligada para ela para que ela venha até a delegacia e esclareça melhor, porque um boletim de ocorrência é feito assim, de uma forma muito sintética muito objetiva o boletim de ocorrência, ele não traz a coisa de forma assim, detalhada, minuciosa então nós estaremos pedindo à professora que compareça até a delegacia e aqui nós iremos tomar uma declaração dela e daí abriremos uma ordem de serviço faremos a comunicação oficial agora, embora a Guarda Municipal já saiba faremos a comunicação oficial para a Secretaria de Segurança Público Municipal A diretora, a dona professora de Irléia Aparecida de Matias não corre nenhum tipo de risco e murmurando a polícia e absoluto nós estaremos, nós temos todas as condições de dar a ela a segurança que ela necessita tchau e aí Obrigado.